Onde você tem depositado a sua fé? Aprenda onde você deve depositá-la e onde não deve. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é um dom que nos é dado por Deus para que creiamos nele e na sua palavra. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês, é dom de Deus. É pela fé, meu irmão, minha irmã, que entregamos nossa vida para Jesus e buscamos fazer a sua vontade. Ela é fundamental na nossa vida cristã, pois está escrito que o justo viverá pela fé, em Romanos, capítulo 1, versículo 17. A maioria das pessoas já sabe disso tudo, mas o que pouca gente sabe é que a fé precisa ser sustentada diariamente para que possamos nos manter firmes nos momentos mais difíceis da nossa vida. E se não fizermos isso, a nossa fé poderá ser abalada ou até mesmo destruída quando os problemas chegarem. Por isso, eu vou te mostrar as quatro coisas em que você não pode sustentar a sua fé de maneira alguma. Primeiro, não coloque sua fé nas pessoas. Talvez você esteja se perguntando, mas Vinícius, o que significa isso? Eu vou te dar um exemplo muito claro de alguém que colocou a fé nas pessoas. Vamos ver duas atitudes que o apóstolo Pedro tomou antes de Jesus ser crucificado. A primeira delas está em João, capítulo 18, versículos 10 e 11, que diz assim. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Após a traição de Judas, os soldados do imperador romano foram até Jesus para prendê-lo. Pedro, então, levantou a sua espada e atacou um dos seus inimigos. E aí fica a pergunta, será que com essa atitude de lealdade, Pedro estava esperando que seus amigos ficassem pressionados e fizessem o mesmo? Pois, se continuarmos lendo o capítulo 18, veremos que horas depois, enquanto Pedro estava sozinho, ele teve uma atitude completamente diferente da anterior. A Bíblia conta que Jesus já havia sido preso e estava sendo julgado. Então, um grupo de judeus se aproximou de Pedro e o acusou de ser um dos seguidores de Cristo. Veja o que lhe respondeu em João, capítulo 18, versículos 25 a 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu, eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou. Perceba o quanto Pedro agiu diferente nesta situação. E será que isso não acontece com a gente? Diante das pessoas, nós fazemos questão de dizer e mostrar que somos cristãos. Mas, quando estamos sozinhos, qual a nossa atitude? Será que não cometemos os mesmos pecados daqueles que não conhecem a Jesus? Será que demonstramos a nossa fé para as pessoas somente para mostrar o quanto somos bons? Então, meu irmão, minha irmã, não coloque sua fé nas pessoas. Não queira se exibir. Pois, se você fizer isso, estará agindo como os hipócritas, que só servem a Deus da boca para fora, procurando impressionar os outros. Seja sincero diante de Deus, até mesmo quando ninguém estiver vendo você. Segundo, não coloque fé nos milagres. A igreja, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje, vive em busca de milagres. Quantas vezes eu já ouvi frases assim, hoje o seu milagre vai chegar. O seu milagre tem data e hora marcada. E assim por diante. É um absurdo, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, muitos cristãos ficam seguindo pregadores e missionários que ficam iludindo as pessoas com essas frases. E o pior é que muitos acreditam. Mas nós não podemos colocar a nossa fé nos milagres de Deus, meu irmão, minha irmã. Se os milagres fossem algo que pudesse sustentar a nossa fé, o povo de Israel não teria pecado tanto e se desviado dos caminhos do Senhor. Afinal de contas, eles presenciaram alguns dos maiores milagres que a Bíblia registra, como as dez pragas, a abertura do mar vermelho, a coluna de fogo que os protegia do frio e o maná que caía do céu para alimentá-los. Enquanto o povo hebreu olhava somente para os milagres, eles continuavam caminhando e seguindo Moisés. Mas quando os milagres cessaram, eles começaram a desviar seus corações de Deus e quiseram até voltar à vida de escravidão do Egito, reclamando de tudo o que o Senhor havia feito. Isso se encontra no livro de Números, capítulo 11, versículos de 1 a 6, versículos 10, além do capítulo 14, versículos de 1 a 4. Olha só, meu irmão, minha irmã, o que está escrito no Salmo 106, versículos 7, 8, 12 e 3. Diz assim, E diante disso, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, se a sua fé for sustentada apenas nos milagres, o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio? Será que você vai continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor quando as crises vierem e você não encontrar solução? Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã, os milagres não podem ser o motivo da nossa fé, mas sim a consequência do nosso amor e da nossa fidelidade ao Pai. Terceiro, não coloque sua fé na prosperidade financeira e nos bens materiais. Outra característica que, infelizmente, temos visto nas igrejas de hoje é a fé baseada na prosperidade financeira e nas coisas que ela pode oferecer. Muitos cristãos ficam observando a vida dos outros e só conseguem ter fé em Deus se tiverem uma condição financeira melhor que a deles. E se isso não acontece, eles se revoltam e começam a aclamar a Deus por uma vida mais próspera até que sejam atendidos. Mas isso também aconteceu no passado. A Bíblia conta que o rei Azaf, quando se iludiu pela prosperidade financeira pelos bens materiais, quando ele estava prestes a depositar a sua fé naquelas coisas, Deus abriu seus olhos e lhe deu o entendimento necessário para não cair naquela armadilha. Vamos ver o que Azaf diz no Salmo 73, versículos de 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Quando você ouvir algum pastor ou líder espiritual pregar sobre prosperidade financeira e tentar te convencer de que a sua fé tem que ser colocada nisso, lembre-se do que Satanás disse a Jesus na tentação no deserto, em Mateus 4, 9. Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Então não permita que sua fé esteja fortalecida somente quando você tiver muitos bens materiais e prosperidade. a sua fé deve ser sustentada no Senhor em toda e qualquer circunstância. 4. Não coloque sua fé em si mesmo. Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que se orgulha de ser cristão. Porém, coloca sua fé em si mesmo e na sua capacidade intelectual. Esse tipo de pessoa sempre está buscando conhecimento e capacidade de argumentação para responder aos outros, fazendo com que a sua opinião seja sempre a certa. Mas essa é mais uma armadilha que o cristão não pode cair. Veja o que Tiago diz sobre esse tipo de pessoa. Em Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 16. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Colocar a fé em si mesmo e na sua própria força é tão perigoso que pode nos afastar completamente do Senhor. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Em vez disso, Deus nos deixa a seguinte orientação para não cometermos esse erro em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. E talvez você esteja se perguntando, mas Vinícius, então, no que eu devo colocar a minha fé? E a resposta é simples, e vem do próprio Jesus, quando ele disse em João 14, 1, Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creiam também em mim. Jesus deve ser a base da nossa fé, é nele que devemos sustentar as nossas vidas, em todos os momentos. Ele é a rocha firme que nos mantém de pé, quando as piores tempestades vêm, para tentar nos abalar e nos derrubar. Nunca esqueça disso. Ore comigo assim, Pai amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos que sem fé é impossível agradar a Ti. Infelizmente, colocamos nossa fé onde não devemos. Por vezes, colocamos nossa fé em outras pessoas, nos milagres, na prosperidade financeira e em si mesmo. Perdoe-nos, Senhor. A base de nossa fé deve estar em Jesus e é assim que vamos caminhar de agora em diante. É nele que vamos sustentar as nossas vidas, pois Ele é a rocha firme que nos mantém de pé nas piores tempestades. Assim nós oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.